Com muita estimação, muito estimada, ela muito sabida, muito mimosa mesmo. Aí a pessoa, eu falava assim, Rafinha, ela vinha para os meus pés, eu dizia, cadê a pincheia de mamãe? Ela é cocó, 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 cocó. Ela dormia de beus, mosquiteiro, no tempo da Moriçoca, porque ela tinha alergia a Moriçoca. Tinha um mosquiteiro, ventilador, dormia até nove horas. Essa galinha. Tinha um creme com muita estimação, muito estimada, ela muito sabida, muito mimosa mesmo. Aí a pessoa, eu falava assim, Rafinha, ela vinha para os meus pés, eu dizia, cadê a pincheia de mamãe? Ela é cocó, 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 cocó. Ela dormia de beus, mosquiteiro, no tempo da Moriçoca, porque ela tinha alergia a Moriçoca. Tinha um mosquiteiro, ventilador, dormia até nove horas, essa galinha. Tinha um creme. Tinha. Tinha. Obrigada.